A estreia do quadro circulando no Circuito Carioca, é isso mesmo! Julio Pinatari pegou uma câmera, botou no bolso, seguiu pela Europa, pelo Norte do Brasil e foi conferir com exclusividade um passeio gostoso, delicioso em Fernando de Noronha. Veja como foi essa viagem de Julio Pinatari. Você ouviu o Rob Marley de Freestyle e depois do surf me dizia Steal it up, steal it up, yeah! Steal it up, não, não. Você ouviu o Rob Marley de Freestyle e depois do surf me dizia Steal it up, steal it up. Se eu contar, ninguém acredita que você deitou na rede e ficou o dia todo olhando o céu e escutando o mar, e escutando o mar. Alt clarity e impede a muita brilhante! Se abra o cabelo de est organisedка estаєtoria e porbeltor de nadal deしました e você vai ficar nessa esposa Project Verlo o disc butrou na Londres meu nome O bom dia agora o missão é passando por aqui fazemos um vejurho agora na pedra a liberta e a garrafa cozida continuar方 onde irá por melhor lugar do que é lançamento Pedras secas Ok, ontem à noite Oito tubarões Vou ver o cara agora Olha a voz Olha esse rio Estamos indo para o melhor lugar Pedras secas, ontem à noite Oito tubarões Oito tubarões Saindo do porto aqui Na pedra secas Não é, Café? Bom dia, galera, beleza, bom dia Vamos fazer esse momento recreativo Para a gente ter esse apelago O dia hoje está um dos melhores Mas quem faz o dia, quem faz o ambiente Quem faz o dia ficar espontacular e maravilhoso É a galera de Noronha, comércio Se tem alguém para conversar Para rolar o sentimento Ou então apenas te escutar Relax, girl E todo dia ao dormir Ou acordar Eu sempre lembro Do teu sorriso E daquela fogueira No lual do quebra-mar Até comprei Aqueles discos Pra ver seu decorrer Os três minutos da canção Acho pegadas Aqui na praia Mas sob o som quente dessa alta estação Não vejo nada Você ouviu Você ouviu um Bob Marley de freestyle E depois do surf Me dizia Still it up Still it up Yeah Still it up Você ouviu um Bob Marley de freestyle E depois do surf Me dizia Still it up Yeah Você ouviu um Bob Marley de freestyle E depois do surf Me dizia Still it up Still it up Yeah Still it up Vai, cara Putsalhosa Valoré Putsalhosa 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 E depois do surf Abscogen Amé Putsalhosa E aí, minha gente? Curta o Carioca agora, fundo do bar de Noronha, vou mostrar aí tudo pra vocês. É nóis! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto